Fala galera, com o nome do canal do Giro Brasil, abrindo mais um vídeo top pra vocês, galera, a continuação aqui é da aula completa desse motor aqui da NX Falco, beleza? Então vem comigo, depois da vinheta. Pois muito bem galera, o motorzão aqui, já fiz a apresentação dele no último vídeo, hoje a gente vai aprender sobre a embreagem da NX Falco, barulhos, por que a embreagem patina, por que as vezes as pessoas reclamam, neutro não entrar fácil, vou mostrar todo o funcionamento da embreagem, por que ela faz o barulho e as vezes até confunde, as vezes leva pra algum mecânico e ele diz que é biela, já vi casos do cara falar que é biela, que é comando, que é corrente de comando, na verdade é a embreagem que está fazendo o barulho, beleza? Então o que a gente vai fazer agora, eu vou tirar essa tampa, esse motor aqui vai vir em várias situações dele, a gente vai começar pela embreagem, depois a gente vai pra parte de força, comando, a parte, o outro lado aqui dele, parte de caixa de marcha, volante, placa de partida, pila brequinha, biela, então a gente vai ter uma aula de estrinchar esse motor, desmontando ele, montando, pra vocês aprenderem bastante, então quem não é inscrito já deixa um like, se inscreve no canal, é que tem muita gente que assiste os nossos vídeos e não é inscrito galera, é fácil, esse botãozão aí, inscreva-se aqui embaixo, aperta lá e ativa as notificações, o sininho lá, pra receber todos os nossos vídeos, beleza? E também galera, a gente tem as embreagens preparadas, tá? No caso, essa aqui não é a embreagem preparada, porque eu estava com estoque de 115 embreagens, a embreagem foi rápido que a galera comprou, então a gente está sem embreagem no momento, estou esperando a empresa que faz pra gente, principalmente as molas, tá? A embreagem é vendida completa, beleza? Não é vendida só as molas, é toda a embreagem, todo o conjunto, porque às vezes o cara compra a embreagem, as molas, né? E coloca com os discos, né? Disco de fricção com desgaste, disco separador empenado, e aí não vai ter o resultado, cubo e platô, né? Cubo e platô deformado, já com uma baixa muito grande, esse conjunto aqui pra trabalhar, ele precisa estar com todas as medidas corretas, tá? Então é por isso que a gente vende a embreagem por completo, beleza? E também tem os nossos radiadores, olha, assista esse vídeo aí, pra você adquirir os nossos radiadores, que praticamente é mais da metade das NX Falco hoje, estão usando esses nossos radiadores que eu projetei, é fabricado aqui com a gente, tem um vídeo da fábrica, né, que faz esses radiadores exclusivos pra mim, tá? Que eu desenhei todo o radiador com as medidas de aonde certa, correta, pra sair a quantidade correta de óleo desse motor, né? E manter ela na temperatura certa de trabalho, que a NX Falco, ela ultrapassa a temperatura de trabalho, beleza? E também, galera, olha, em breve eu vou fazer um vídeo aqui, ó, pra quem tem Falco, Saara, CV400, 450, desse, pra você testar saúde, né, bateria, né, serve também pra, até pra carro mesmo, alternador, beleza? Então eu vou fazer um vídeo depois falando sobre esse testador de bateria, beleza? Então, assista aí o vídeo do radiador e depois a gente volta pra reagem, beleza? E olha só, galera, o radiador onde fica, tá? Dentro da carenagem, tá? O suporte é todo já preparado, já vai com um coxinho, tá? Que é justamente pra não ter, não passar a vibração da moto pro radiador, beleza? Ele fica bem acomodado dentro da carenagem, não é preciso, tá? Cortar a carenagem, nada, tá? Ele é feito pra ficar nesse lugar aqui, ó Ele foi todo projetado pra ficar nesse lugar aqui Tudo embutido, né, não tem mangueira exposta, tá? Fazendo a função, recebendo a refrigeração aqui Perfeito aí pra refrigerar o olho, beleza? Olha só Foi muito bem, galera Vou virar aqui o motor, tá? Vamos fazer a desmontagem Vou mostrar pra vocês, né? O causador de barulho Causador de situações Ela já tá pré-desmontada, né? Eu deixei ela assim Que é pra ele buscar e vocês entenderem melhor, beleza? Então deixa eu fazer aqui A retirada aqui da tampa Tudo bem, galera? Já foi retirado a tampa, tá? Agora vamos fazer a desmontagem, né? Da embreagem Galera Uma situação aqui que eu sempre mostro Toda vez que eu tô desmontando o motor, né? E explico Porque às vezes, galera Qual é o problema? O motor da NX Falco É um motor muito resistente, tá? Extremamente resistente As peças dele originais, tá? Se você monta ele corretamente Com peças originais De boa qualidade Porque às vezes O cara fala assim Ah, mas só o original? Não Tem coisas aqui nesse motor aqui Que dá pra gente colocar Que não é original Honda Mas que tem A peça tem um nome no mercado De altíssima qualidade Às vezes chega até Ser Melhor até do que é original, tá? Só que tem um problema, tá? A maioria dessas peças Elas vêm importadas da China Tá? Eu acho que 99% hoje de peças Porque Vêm importadas da China Porque a mão de obra lá É muito barata, tá? E os chineses fazem Em alta escala mesmo De peças, tá? Então, o que acontece? Uma empresa aqui no Brasil Começa a trazer essas peças Lá da China Mas eles têm um controle de qualidade Tem empresas Que fábrica Que fabrica essas peças Que têm uma qualidade excelente, tá? Aí a empresa Começa a importar essas peças Pro Brasil E vende com a marca dela, né? E mantendo sempre a qualidade Mas eu já vi empresas, tá? Que começam com a qualidade Excelente Nas peças Que vêm, né? Da China Com a marca deles, né? Você importa as peças Sem a marca De uma fábrica Que a China faz, tá? Fabrica Tá? Vamos supor Um acionador De corrente de comando Tá? Um acionador desse aqui Tem empresa que importa Lá da China Compatível com a falta, tá? Eles testam a qualidade Ótimo com a qualidade E botam para vender Com a marca deles É assim que funciona Porém, tá? Com o tempo Quando essas empresas, né? Ganham nome no mercado O que é que acontece? Em vez de eles manterem a qualidade Eles começam a cair Para baratear, né? As peças, né? Começa a cair de qualidade Começa a ter mais controle Que às vezes Eles têm homens lá na China Homens ou mulheres, né? Fazendo o teste de qualidade E Às vezes eles param de fazer isso E começam a comprar peças Que é muito parecida Com a que eles fabricavam Mas Com a qualidade lá embaixo E aí que está o problema Entendeu? Você Confia numa peça É por isso que eu Raramente eu indico peças Tá? Que seja De empresas, né? Que fabricam Que importam da China E botam a marca dele Por isso que eu sempre indico O original Por quê? O original eu sei Que dá problema Peças originais? Dá Mas é muito raro acontecer É, acontece Porque peça Isso é uma máquina Isso aqui Está sujeito a dar problema Então é por isso Que eu não gosto De dar nomes Nomes para Marcas, né? Assim, tipo Olha, eu indico essa marca Tal, tal, tal Hoje Tem uma peça Aqui Nesse motor aqui Da NX Falcon Deixa eu subir mais aqui A câmera Tá? Que eu indico Que eu indico É Que eu indico Que nunca deu problema Até hoje Já faz um bom tempo Né? Alguns anos que eu estou Colocando É a junta Tá? Daqui, ó Da tampa Do comando A junta Aqui, ó Da tampa do comando Dessa tampa aqui, ó Do comando, tá? A câmera agora está pegando Então essa junta aqui A original da Honda Chega a custar quase R$400 Então a junta de ferro Eu não tenho ela aqui Mas é aqui A junta da Da tampa do comando Então essa junta aqui Ela é muito cara E aí a gente começou A testar da Valflex Cara E nunca deu problema Tá? Porque aqui também Tem que saber apertar Né? Torquear corretamente Tá? Então Colocando essa junta Da Valflex Nunca a gente A gente teve problema Tá? Nunca Jamais Usar cola Que usar cola ou silicone Tá? Em lugar nenhum Dessa moto Essa moto aqui Ela é feita Para trabalhar Com a junta Não Com cola Tá? Olha só Isso aqui É uma linha De lubrificação A mais importante Tá? Qual é? Por que ela é a mais importante? Tem um motivo Tá? Ela leva óleo Aqui ó Para cima É bem aqui Para cima Para fazer a lubrificação Do comando Tá? E aí quando você coloca Uma junta de papel Tá? E coloca silicone Não sei por que razão Esses caras fazem isso Né? Às vezes eu chamo de mecânico Porque Cara O cara não estudou Ele é um mecânico Ele é um curioso Tá? E Isso aqui é um bem E é caro Para você dar Na mão De uma pessoa dessa E ele fazer Esse tipo de sujeira Tá? Então A gente já viu Muitos absurdos A gente já viu até Galera De o cara soldar Aqui ó Soldar Um parafuso Aqui Para aumentar A vida útil Da corrente de comando O que aconteceu Quebrou Porque a corrente de comando Ela tem um limite De esticar Quando o acionador Chega no limite Ela começou a bater Já é troca Beleza? É simples assim Tá? Então O cara vai Mete cola O que acontece Entope A linha de lubrificação Aqui na tampa Da embreagem Tá? É Desse lado aqui Galera Da parte de cima Deixa eu colocar Essa tampa Aqui Tá? A parte de cima Desse motor Tá? Eu vou fazer Os outros vídeos Vai ser vários vídeos Desse motor aqui E vocês vão entender Todo o funcionamento A montagem Vai fazer depois Da bomba de óleo Tá? Então vai ser bem completo Então Quem não é inscrito Já se inscreve Já deixa um like Aqui E serve para várias motos Hein galera Não só para a MX Falco Beleza? Tem muitas motos Que tem o princípio Desse motor aqui Tá? Então o que acontece Você entope O silicone Entra na linha De lubrificação E entope Aqui ó Aí você tem Um desgaste de pomando E não sabe porquê Às vezes O mecânico lá Volto a falar Mechânico é curioso Pessoas que Não estudaram Não aprenderam Aprenderam na marra Em ambiente insalubre Dessas oficinas Aí Tá? Até na montagem De um motor Desse aqui Galera Você vai ter Que saber Manter a higienização Aqui o ambiente Tem que ser Sem poeira Sem vento Tá? Pra não levar Sujeira Pra dentro do motor Na hora da montagem Esse motor Tem que ficar perfeito A única coisa Que tem que estar Aqui dentro É só o óleo Lubrificante E as peças Dos componentes Né? Nada Além disso Não pode ter sujeira Grão de areia Nada Só mesmo O óleo Lubrificante Então Quando você Vai levar o seu motor O cara vai Na calçada Trabalhando Carro passando Poeira Tudo E o cara faz Às vezes O cara faz Até a montagem Correta Mas A sujeira Vai trazer danos Pra esse motor É por isso Que muita gente Hoje Aqui no Brasil Né? Eles estão aprendendo Né? A gente faz A gente tem um curso Principalmente Vai ser as motos Aqui Falts A CV400 XELONA Né? É O curso Via chamada de vídeo É esse número aqui Ó Tá? Esse número aqui Você entra em contato Com esse número Tudo via chamada de vídeo Você vai aprender A desmontar Né? Isso é por parte Tá? É Se você está com problema De Parte de comando Né? A gente cobre um valor X A gente ensina Não É Tipo Vou fazer isso num dia Não A gente Você vai pagar um valor X E vai ter As aulas necessárias Pra desmontar Verificar O que tem que fazer E montar corretamente Até lidar com a retífica mesmo Beleza? Então O cara vai e monta Com esse ambiente sujo Montou até corretamente Não usou cola Não usou silicone E tal Mas tem poeira Tem areia Aí você começa A arranhar Né? É Cilindro Né? Fazer É Estragar Né? As engrenagens Porque é um ambiente sujo Até o pano mesmo Né? Cheio de areia O cara vai e faz a limpeza Isso aqui tem que ser Muito cuidadoso Muito Ter muita cautela Na montagem Beleza? Então é isso galera Vamos montar aqui A embreagem Essa embreagem aqui De multidisco Tá? É uma embreagem Muito barulhenta Tá? Tem A Apesar dela ser Uma embreagem Banhada a óleo Mas é uma embreagem Muito barulhenta Tá? É Mas tem motos Que tem A embreagem A seco E faz mais barulho ainda Mas Ela Tem Os seus barulhos Característicos Tá? É Isso também serve Para motos Yamaha Galera Só que Só tem A diferença Da Honda Que a Honda Usa Esse braço Aqui Né? A Yamaha É um braço Interno Que atravessa Lá para o outro Lado do motor Mas o princípio Da embreagem É a mesma Tá? Então Uma das coisas É que As pessoas Cometem o erro De fazer a montagem Dessa embreagem E depois Reclamar A Falco Ela tem Torque Em baixa rotação Forte Tá? Então Essa moto Aqui Ela Tem cinco molas Tá? Mas as molas É por isso que tem As molas preparadas Que vai chegar Eu vou avisar Nos vídeos Aí Beleza? É Mas essas molas São bastante resistentes Essa aqui É uma mola original Deixa eu mostrar aqui Para vocês É a rosa Amendo é Honda Amendo na Honda Tá? E É uma mola Que não dá Deixa eu tirar ela aqui É uma mola Que não Tem Né? A resistência Necessária Para segurar O conjunto Tá? O conjunto Né? De embreagem Que quem faz A embreagem Né? Da atração Né? E a moto andar É justamente Tá? As molas Tá? Ela junta Todo o conjunto Quando você Aciona Aqui é o Esse acionador Aqui da embreagem Acionou Lá A manete Isso aqui Puxa É puxado Isso aqui Né? Por aquele bracinho Lá Deixa eu pegar aqui O bracinho Esse braço Aqui Galera Olha Você puxou A embreagem E é acionado Aqui Dá para focar Aqui para vocês Verem Tá vendo? Aqui E puxa Isso aqui E todos os discos Né? São descolados Né? E aí Você Passa a marcha Você entra no ponto morto Né? Várias situações Você com A embreagem Acionada Tá? Quando você Solta a embreagem Todo o conjunto Vai ficar Agarrado No eixo primário Né? Com o eixo secundário E aí Que vai dar Né? A tração Em você começar A andar Tá? Então Deixa eu desmontar aqui Olha só galera Aqui as molas Vou tirar aqui as molas Tá? Essas molas também É originais Tá? Nesse caso aqui Essas molas Ainda é dessa embreagem Aqui E é Um dos erros Também Tá? Pra Fazer essa embreagem Patinar Porque Às vezes Trocam Todo o conjunto Né? E não troca as molas E a moto Volta a patinar Na primeira ligada Né? Olha só galera Aqui Tá? São os multidis Vou tirar tudo completo Aqui e vou mostrar pra vocês Aqui Tá? Olha só Tá? Aqui a gente tem O disco Né? Disco fino A embreagem Da falca Ela tem Sete discos De ficção Tá? São um só fino Que é o primeiro Só que Aqui dentro Galera Deixa eu Deixa eu tirar aqui Que é a morra Juncker Né? Isso aqui é um amortecedor Justamente pra Diminuir Né? O impacto Na hora de você Passar a marcha Ou dar a primeira Né? Passar a primeira Ou entrar em ponto morto Pra não dar aquele tranco Né? E isso aqui É pra ser montado Dessa forma Dessa forma Tem algumas Assim Dessa forma Aqui Ela é cônica Tá? Esse lado aqui É Mais fechado Dentro Isso aqui pra fora Ela é montada Dessa forma Aqui O lado largo Pra fora Tá? E tem o assento De mola Que tá bem aqui Deixa eu ver Se eu tiro ele Aqui Olha aqui Aqui é o assento De mola Esse assento De mola Aqui Ele é reto Tá? Ele não é cônico Tá? Então primeiro Vai esse Depois vai esse Tá? Aí vai O disco fino Tá? Aí vai Um separador Que é esse aqui Olha Um separador Entendeu? Que é o de aço Às vezes Esse separador Aqui Esse aqui Tá queimado Essa embreagem Dada no sinal De que patinava Bastante Né? E ele tá Todo aqui Ó Tá vendo aqui Ó Todo preto Todos eles Né? E aqui É os discos Grossos São seis discos Desse separador De aço E Sete Desse aqui Incluindo o fino Tá? Então tá Vamos desmontar Aqui a embreagem Aqui galera É a campana Tá? É a campana Responsável Pra segurar Todo o conjunto E fazer Né? A tração Né? E a moto Andar Tá? Que já Essa mola Que já tá Essa porta Né? Já deixei ela É... Tudo folgado Foi tudo desmontado Né? Esse motor Eu olhei Tudo e montei De novo Depois ele vai ser Todo desmontado Pra fazer A jato de areia Fazer toda Uma lavagem Banho químico Entendeu? E fazer a montagem Dei corretamente Né? E aqui Aqui são Duas Duas arruelas Tá? Aqui ó Tem essa arruela Aqui Tá? E tem A arruela De De Pressão Tá? Essa de pressão Essas arruelas Tem lado Tá aqui As marcações Aqui Tá? Então ela tem lado E aqui Tá o conjunto Tá? De Embreagem Aqui é a A bucha Né? Que Que faz a O trabalho Aqui ó Na engrenagem Aqui Beleza? Agora eu vou tirar o cubo Aqui é o cubo Galera Tá? Quando você Substitui A embreagem Aqui ó Caiu aqui A mola De 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 Quando você Faz a Substituição Da Embreagem Todos Esses Deixa eu botar aqui A campana Todo esse conjunto Correto é fazer a Substituição Tá? Tá? Olha Cubo Platô Tá? Disco Separador Que é esses daqui Que no caso Sempre original Dá pra você Dá pra você fazer Dá pra você fazer Se não tá Empenado Os discos Né? Se diz que aqui Original Eles são muito Difícil Esse aqui ó Apesar dele Tá preto Mas eu fiz as medidas Estão nas medidas Corretas Tá? É... Só que Aqui ele queimou Pô A moto Tá patinando muito Só que os paralelos Que a galera coloca Isso aqui é muito frágil Né? Os paralelos E rápido Eles empenam Os originais Eu botei todos No vidro E eles estão Tudo bem É... Certo Sem nenhum Empenho Então eles vão ser E estão na medida Certa E vão ser Reutilizados Tá? Então em média De duas A três Até quatro vezes A gente reutiliza Esse ferro Aqui Esse de ferro Beleza? Deixa eu fechar Aqui Pra pegar Uma luz melhor Pra vocês entenderem E geralmente A galera Né? Ela Faz a substituição Só disso aqui Trocando Só isso aqui Galera Fatalmente Essa moto Vai patinar Tá? Então tem que ser Trocado conjunto Tá? É... Aqui é o platô O cubo Tá? Disco de flexão Tá? Hoje eu indico JI É um dos melhores Hoje pra NX Falta Tá? E o... Aqui é o cubo Né? Faz essa substituição Aqui É... Verificando Lá Se os discos Separadores Né? Eles estão Em perfeitas Comissões Não é Prefeito Não é Preciso trocar Tá? Mas o conjunto Sim Agora as molas Sempre Sempre Trocar as molas Beleza? Tá? Agora vamos lá O que faz O barulho Né? O que faz O barulho Tá? É... Do motor Da NX Falco Funcionando Não só De outras motos Também Tá? Isso aqui Galera Olha Tá vendo aqui? Essas molas Aqui ó Essas molas Esse... Né? Essa engrenagem Aqui Olha só Ela é... Levemente Ela vai pra um lado Pro outro Tá vendo? Ela não é fixa Tá? Ela não é fixa Muita gente Coloca calço Aqui Eu não indico Correto É você procurar A campanha Substituir Tá? Esse barulho Aqui Ele vai Causar Sempre Ele vai Quando tá nova A moto Você não vai escutar Esse barulho Mas com o passado Do uso Ela vai ter Um barulho alto Que é isso aqui Isso aqui vai rodando E a embreagem A moto é quatro tempos Ela vibra Então ele vai fazendo Isso aqui Beleza? Então isso aqui Não é problema Que vai danificar A moto Ela continua Com esse barulho Mas também Quando Todo o conjunto Tá montado Né? É... E você Aciona a embreagem Né? Aperta a embreagem Que solta os discos Separadores E disfricção Né? Ela também Faz um barulho Ela vai aumentar O barulho Né? Então Essa moto aqui Ela tem esses Barulhos característicos Geralmente Quando você Tá com ela Mais nova Ela você não vai Sentir esse barulho Né? E quando ela vai Ficando mais usada Ela vai ficar Isso aí É normal Dessa moto Não só dessa Mas com Todas que usam O smooth disco Né? Embreagem Dessa forma Aqui Beleza? Outra situação Aqui Que a galera Reclama Muito Tá? De conseguir Passar o neutro Né? É... O conjunto Embreagem Tá todo Desgastado Né? Aí O cara vai Forçando sempre A embreagem Dar esses Calos Aqui Ó Tá vendo? Esse escalo Aqui Deixa eu pegar Aqui um disco De Separador Ou separador Não Ficção Vou colocar Aqui pra vocês Verem Aqui ó Vamos lá Colocar esse disco Aqui Ó Esse disco Tá aqui Tá? Olha só Ele cria Uma folga Né? Nesse aqui Tá justo Essa embreagem Aqui Aqui tá Olha Essa campanha Ela só tá com Marca mesmo Do disco Ela não tá Com cava Tá? Mas muitas Vezes O cara É... Tá usando A moto Aciona a embreagem Ela não entra No neutro É cava Tá vendo? Aqui não sei se vocês Vão dar pra enxergar Aqui Galera Peraí Deixa eu colocar A luz Aqui Eu acho que não Mas eu vou pegar Aqui a lanterra Vamos lá Olha só Galera Daqui Daqui Dá pra vocês Virem Olha Não sei se vocês Verem aqui Que é marca Tá vendo? Aqui Bem aqui Nesse lugar Aqui E fica Um monte De batente Né? E aí Quando é acionado A embreagem Esses discos Né? Os Ficção Eles Engatam E aí A moto Dá Às vezes Aquelas pancadas Tá Pra Engatar a marcha Né? E você Não sabe Que é justamente isso Tem gente Que pega E passa Uma lima Aqui Né? Aí vai causar Outro problema Tá? Quando passa Essa lima A moto Vai entrar Né? A embreagem A marcha Bacana Tudo legal Mas Vai criar Uma folga Aqui Ó Entendeu? Mais do que isso Porque isso aqui Tá na medida certa Que não tá Não tá Desgastado Né? Mas a Quando passa Uma lima Você vai aumentar A folga Entre isso aqui Então o que vai acontecer Tá? Vai É Aumentar mais O barulho Do conjunto Beleza galera? Então Esse aqui É o vídeo Da embreagem Barulhos Tá? É Da desmontagem Né? Pra não ficar Muito longo No próximo sábado Tem a montagem Aí eu vou te ensinar Pra vocês A montagem Correta Dessa Embreagem Aqui Beleza? É Sobre Esse disco Separador Aqui Que muita gente Pra ganhar visualização Na internet Coloca Disco separador Tem lado O lado Boleado Pra fora Pra dentro Então vamos saber Se é realmente Isso Beleza? Já fiz Várias Desmontagens De motos Não só Da Falco Zero Tá? E aí a gente Descobriu Várias situações Aqui Porque no manual De serviço Não vem Especificando Isso aqui Tá? Então quer dizer Que não é Uma coisa importante Tá? Mas aí a gente vai Eu vou te falar Como fica Realmente Esses discos Na hora Da montagem Do motor virgem O motor que foi montado Na verdade É por uma montadora E aí a gente vai fazer A substituição E identifica Como tá Esse disco aqui Beleza? Então galera O disco A parte do vídeo De desmontagem É esse Tá longo demais O vídeo Na outra agora No próximo sábado Vai ser A montagem Correto Dessa embreagem Aqui Beleza? Então fica Todos com Deus E até o próximo vídeo Galera Valeu! Tchau!